Vamos falar de uma notícia que, em primeiro lugar, interessa a produção do programa do Ratinho Brincadeira. É um assunto muito sério que vai resolver o problema de milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Estevam Furtado, boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu já vou direto pra manchete do sbtnews.com.br, que é a seguinte. Nova lei permite exame de paternidade em parentes do suposto pai. Mas o que isso quer dizer? Que se o suposto pai de uma criança já estiver morrido ou estiver desaparecido, a justiça pode determinar que esse teste de DNA seja feito em parentes dele. No caso, o teste vai ser feito no familiar mais próximo. Por exemplo, o pai ou irmão. Caso não tenha essa opção, vale o tio ou primo e assim por diante. Se o familiar não topar realizar o teste de paternidade, aí a justiça vai determinar que realmente esse é o pai da criança, que aquele homem que, enfim, teve as famílias aí sendo avaliado pelo teste, realmente é o pai da criança.